Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Tô aqui com mais um vídeo, seja bem-vindo amanhã um vídeo Então galera, hoje nós vamos falar de coronavírus É uma doença que tá espalhando pro Brasil inteiro galera Pro Brasil inteiro Saca só Todo mundo tá querendo ficar nas suas próprias casas Se cuidem pessoal porque pode acontecer algo com você Mano, a maioria tá ficando dentro de casa Entendeu? Porque pra se prevenir nos idosos E mano do céu, o negócio tá muito louco, louco Porque assim galera Pra pessoa que tem 60, 70 anos É tipo, é mais fácil de atacar, entendeu? Então pras pessoas idosas tem que se cuidar mais Então pessoa idosa fica dentro de casa Não vai querer sair aí pra fora da cidade Pra ser infectado A minha avó tem 72 anos Então né, já vou falar aqui depois pra ela Pra ela se cuidar mano Porque o negócio tá feio aqui Meu Deus velho, todo mundo ficar dentro de casa sem fazer porra nenhuma Escola não vai ter Né, sair não vai poder Oi? É sexta-feira que vai acabar a aula Aí, ó, sexta-feira vai acabar a aula Pra todo mundo acabou e pra mim não Caraca, moleque Bagulho é louco, né? Então galera, eu falo pra vocês Fica dentro de casa Se proteja desse vírus Porque o negócio é muito louco O negócio tá muito importante aqui na minha cidade Várias pessoas tão sendo infectadas pelo coronavírus E eu passo informação pra vocês Loucura, loucura, loucura Então Então você se cuide Seus povos aí Eu venho trazer umas boas notícias para vocês Fica dentro de casa que você não pega o coronavírus Loucura, loucura Última hora Pessoa morre com o coronavírus Aqui em Nova Aurora É mais de quatro causas aqui em Nova Aurora Então preste logo atenção Se cuide, povo Não galera, mas falando sério, sério mesmo Se cuida, não vai querer Tipo eu que sou de Nova Aurora Não vai querer ir pra Cascavel Pra Cafelândia Pra esses lugares aí não Pra não ser infectado e voltar aqui, entendeu? Porque Nova Aurora aqui até agora, né? Deu uma média aí Então, pelo amor de Deus Eu já tô preparado Já tô com a minha proteção aqui Não vou pegar coronavírus Meu Deus Meu Deus, coronavírus, velho Coronavírus, vírus, vírus, corona Galera, eu tô falando que o mundo tá se acabando Porque na Bíblia diz assim Que vai vir várias doenças Certo? Mas só que quando o mundo acabar Deus vai descer na terra Deus vai descer na terra E vai pegar aqueles que seguiram ele Entendeu? Na caminhada dele Então, gente Já bota o joelho aí E vamos rezar Pra que esse coronavírus Vai embora daqui E também eu trago informações pra você Que esses vírus Pode vir da China E a China que disse Que tá fazendo esses vírus Para poder Matar a metade da população Então, galera Eu vou falando Com a última notícia Eu não vou parar, não Eu sou mesmo, pô Eu sou mesmo Eu sou mesmo E minha avó tá interrompendo aqui Na entrevista aqui Então, Tio Honolena Ela só sabe Ela só fala pra mim fazer as coisas Agora eu que trabalhar, não Se a coronavírus Eu vou dar um golpe de karatê Capoeira, jiu-jitsu Moitá, xarará Se cuida, galera Se cuida Porque coronavírus Pode ser uma doença muito forte A vaca, a doença Não Nossa, velho Cara burro Eu sei que a coronavírus É forte Tem vários tipos de mal-tomas Não é mal-tomas É citomas Tem vários tipos de citomas Dor de não sei o que Se não tá tomando água Se não tem o que E etc Então, toma bastante água, galera Passa bastante creme Sei lá, que proteja do inimigo O mundo tá se acabando Mas galera Se cuida, tá bom As pessoas idosas E sua avó Sua avó Pede pra eles ficarem em casa Pra eles não poderem sair Pra pegar esse Pra não poder pegar esse vírus Tá bom? Cuida muito bem Cuida muito bem do seu avô Do seu avó Pra eles não pegar esses vírus Tá bom? E o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa bastante like Se inscreva no canal E é isso, galera Até o próximo vídeo E lembrando, galera Que talvez hoje Saia o vídeo do caçor Que talvez hoje Saia o vídeo do caçador de lendo Que eu vou postar Só depois da manhã Beleza Então é isso Valeu, galera Uh! Tchau